Olá pessoal, hoje eu estou aqui pra mostrar a boneca que eu ganhei de Papai Noel. Eu vou procurar a foto dela. Pronto pessoal, achei. Ela é essa boneca aqui. Ela não é linda. A gente vai procurar a roupa dela. Mesmo se a gente não ia encontrar se a gente não fosse no salão de beleza. Aí, ontem eu comprei o cabelo logo, né? As coisas que eu estava passando em fazer esse vídeo, né? Ó, é esse cabelo aqui. Não é pessoal? Olha aquela! Olha aquele maior! Deve ser esse. Só que a minha boneca não vai... Sim, a minha boneca tem amigas. Tá aí? Eu vou procurar elas. Outro dia, eu vou fazer um vídeo com elas no PKXD. Vocês concordam? Não. Gente, me... Procura uma saia aí pra mim. Tem que ser amarelo ou laranja. Não achamos. Que peninha. Pelo menos eu tenho aqui... Que... Que eu tenho desde quando comecei a jogar. É essa. Ai! Olha aquela bota! Deve ser essa. Olha essa asa! Deve ser essa também. Olha como a minha boneca está linda. Não se esquecem do rostinho. Sim, olha a minha boneca como está linda. Gente... Vocês estão felizes que eu mostrei como mostrar a semi pra vocês? Agora a gente vai brincar com a minha boneca. Ela vai até comemorar, virou a fada. Ó, nos presentes a gente ganha lembrancinhas. Eu acho que vou dar uma passadinha na pizzaria ou nesse negócio aí de fruta. Eu vou pegar essas maçãs ou não? Eu acho que não. Vamos lá. Vamos lá. Não fique triste. O meu cachorro é tão cansativo para os meus pais. Só que ele é legal comigo. Ele me ama. Eu tô dando uma passeada aqui no bairro. Então, vamos lá. Eu quero tentar... Eu quero tentar... Gente, ó... Eu quero tentar ter aquela pena de índio. Quem tem, me dá o like. Que eu vou conseguir. Eu tô até dando uma balançada que eu vou conseguir tosse pra não cair tonta. Eu espirrei. Lá, 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 lá. Lulú, pulú, pulú. Lá, 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 lá. A bebida vai jogar um joguinho. Então, como é que vocês sabem? Hein, hein, hein? Ae, gente... Não posso esquecer... De dar água no meu pet. Só que eu esqueci. Eu estou bem feliz. Vamos lá ir dançar. Vou aproveitar pra tomar um banho. Que eu já tô de maior, né? Então... Eu fiquei muito tempo quieta, né? Tchau, tchau. Deixa o seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal.